Parou uma voz, viro no beat Barão tá passando, deixa o meu recado Passei foi cheiroso, perfume importado Puta não conhece, respeita minha história Você não enrola, eu não sou baseado Lacoste no peito, óculos e no boné Sapato importado, couro de jacaré Curtiu a retina, você se apaixona Cê tá ligado, sabe como é Antigamente cê nem me olhava Era menorzinho, cê nem me notava Quando eu ficar rico vai ficar facinem Vai pedir, me dei só pra sentar na vara Eu sou leão demais pro seu quintal Ela falou que eu tenho cara de mau Bigode fino em cabelo disfarçado Tem minha postura, eu sou original Sempre ligado e sempre ligeiro Tenho meus princípios pelo meu dinheiro O corre não é só pra fuma maconha Tem mais responsa que eu honro primeiro Neurose na mente, saudade no peito Perdi uns amigos, tô daqui no gueto Paz e justiça pro que tão na rua Liberdade pelos que estão presos Brotei na sua rua, muito reluzente Relógio de ouro brilhando as corrente Tô destacando todo meu espaço Minha gestão aqui é inteligente Nós desce a bolha e toma as cobre Às vezes no chão não tomamos ciroca Aproveita só hoje, amanhã não vai ter Rola com o barão que hoje nós tá forte Barão tá passando, deixa o meu recado Passei foi cheiroso, perfume importado Puta não conhece, respeita minha história Você não enrola, eu não sou baseado Lacoste no peito, balcone no boné Sapato importado, couro de jacaré Curtiu a retina, você se apaixona Cê tá ligado, sabe como é